Aí a mercadoria Mais um reparinho de pistão aí Mais um reparinho, trocado neném Colocou o reparo Colocar na camisa Aplumado, aplumado Não, pra baixo Puxa pra baixo Isso aí é isso mesmo Aqui tem um cortinho Aqui tem um cortinho E aqui a saída E outro cortinho Três cortinhos Aí esse aqui é rosca direita A porca depois é rosca esquerda Esse é o pistão daqui Do levante Do levante da escavadeira Semana passada trocamos esse Agora esse Semana passada nós trocamos aquele E aquele de cima ali Agora debaixo do pé Da outra mais grande Nós trocamos o de cima lá também Já são três Três desce e um da outra Só o mi Força no coco e nem a beia Igual a mim Força igual a mim Vai Põe no toco aqui de novo Faz de conta que você tá descascando a mandioca Pega com força Carrega até lá Nossa, o sol tá estralando Rapaz Tá queimando Tá queimando Vai fazer força Só pra sair do sol Deixa que o toco empurra Só pra sair do sol Só tá quente Vale a pena, né? Vale a pena Ai, neném Grinfe o cano, cu Grinfe o cano Não Mas não levou, não Tinha ficado aí A porta tá ali Do lado de lá, Leandro Bom, o grinfe fica levinho, né? Na mão não vai Tá mesmo? Um peso desgraçado desse É pra acabar, hein? Estãozinho do levante Da escavadeira SDLG Tá aí, ó Só o ouro Já já não vai lá na Alemão Deve ter trazido a chave de torta lá do entorno Ih, Leandro tá mole, hein? Leandro não deu conta? É que chegou a hora que ela breca E o cunha chegou? Ah não, Leandro Mas ela é breca, chegou a hora ali, ó Ah, você não fez força igual a mim mesmo, não Você não fez força igual a mim, não Ele é menininho ainda Ele foi igual a mim, não, né, Cunha? Não Então vai, Alminha Deixa o 60 aqui O 6.0 aqui da conta Você tá no 60 ainda? Ainda? Sem que nada, não Ainda? Isso aí encosta Não rocha, não Não rocha, não Tá bom Segura aí, menininho Cadê a porca? A porca Tá no chiqueiro Trava é trava É a trava E a ruela Travar Vamos lavar Não, não Vamos lavar Agora a porca e a rosca esquerda Lavar Lavar, primeiro lavar É Vai Lavar pra depois colocar Tá lavado A linha Isso A linha e a porquinha Rosca esquerda, bu Grita não, porra Grita não Eu tô com assusto É um pra lá E um pra cá Pega o joguinho de chave ali Vermelho lá Tem a medida certinha Pra pôr trava Pra pôr trava Hum, neninho É a quebradinha Você encosta ali no rocha não Porque senão depois dá trabalho Não tem que saber de nada Tá tirado daqui 10 anos, né? 10 anos 10 anos Comprei tudo reparo Nox Coisa boa Não cabe ainda? Tá apertando aí Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Começando a regraçar a rua A sombra, a sombra Olha a sombra Tá feio, solão Olha a sombra Pra vocês não merecer Esse aí Pra apertar é igual a mim também É, né? Então manda o cunha apertar Então Manda o cunha A minha Ixi, tá apertando Falou de uma meia Tá apertando Torrente Pedra assassino Da forna do Nicolau Torrente Chega Aí Mais? Você vai arrancar o parafuso fora Ai, neném Que sol, hein? Que lua, mano Olha Tá até bonito o céu Estralando Não, nem não Vai travar na arruela Arruela pra cá, ó Esse aqui já tá entortado pra lá Entortado pra cá Pra lá e pra cá Já era Já era Já era, neném Vai pra cá Vai pra lá Tchau, obrigado Pra enfiar o bichinho no lugar Deixa eu tirar o paninho O paninho O paninho O paninho O paninho Leandro não, é isso aí mesmo vai, vamos lá pra dentro vai igual a mim vai igual a mim que aí não, mano vai, que eu ajudo a empurrar vai aí, neném agora eu tenho que rodar aqui, olha aí, aí, de lado aqui já deu, passou passou, Leandro vamos pra cá, vamos pra lá pega um parafuso, pô de guia roda mais pra cá um pouquinho aí maquininha ó, peraí, não põe essa manguinha ainda não pra não pôr ele na mais ou menos na reta não, tem que ser a 14, hein não pode ser a 9,16 não tem que ser a 14 tudo reparem, inox mercadoria, hein não põe assim não põe não põe não põe só encosta, não deixa bater não, que ela trava bateu, lascou aperta o botãozinho e põe no 1, só para ver se ela trava vai apertando, apertando que ele muda, aí mudou, hein, muita conversa, olha aí isso aí, agora deixa na medida aqui, ó, a medida naquele lá aí mede naquele, deixa aqui igual, ergue, põe no lugar e tchau, obrigado tchau, obrigado